Música Irmãos e irmãs, paz e bem. Em Jerusalém há lugares que chamam nossa atenção por nos trazer à memória importantes episódios da vida de Jesus. Hoje, no Caminhos da Terra Santa, vamos conhecer o deserto da Judéia. Também conheceremos o Santo Sepulcro, lugar onde fica a pedra do túmulo de Jesus. E ainda conheceremos o Getsemane. Todos esses ambientes nos convidam à oração. Música O deserto tem como característica, antes de mais nada, a solidão. Aridez. Nós se olharmos em nossa volta aqui no deserto, nós podemos ver que nada daquilo que é essencial para a nossa vida, nós o podemos aqui encontrar. Não tem os alimentos, não tem a água. Música E foi neste deserto, o deserto da Judéia, que há dois mil anos Jesus passou 40 dias e 40 noites. Aqui, ele jejuou e foi tentado pelo demônio. Depois de ter sido enviado no dia do seu batismo, que recordámos não muito tempo atrás, ele vem até aqui para amadurecer aquele que é o seu projeto de vida. Ser novamente, para com este povo a quem é enviado, aquele que faz o caminho do deserto numa certa purificação e ao mesmo tempo numa renovação da aliança que Deus fez no Sinai e que quer fazer hoje com cada um de nós. E a experiência do deserto está diretamente associada à quaresma e às nossas vidas. Se ele, passando estas três tentações, passando aquele momento de privação durante 40 dias e 40 noites no deserto, foi capaz de passar por esses momentos, ele assume a nossa própria natureza, assume a nossa própria vida e diz-nos que nós. Se nos abandonarmos ao Espírito do Senhor dentro de cada um de nós, também seremos capazes de vencer essa mesma tentação e esse mesmo período de deserto e encontrar mesmo no deserto aquela possibilidade de nascer qualquer coisa de bom dentro de cada um de nós. Depois de 206 anos, os estudiosos e autoridades religiosas puderam ver novamente a rocha do Santo Sepulcro. Quarta-feira, 26 de outubro, a edícula, a pequena capela que envolve o Santo Sepulcro, foi fechada para as obras históricas. Pela primeira vez desde 1810, a laje de mármore que cobre o local sobre a qual repousam os restos do túmulo de Jesus, foi removido. O único precedente ocorreu em 1555. O fato a portas fechadas contou com a presença do patriarca ortodoxo Teófilos III, acompanhado por uma pequena delegação de religiosos e cientistas, de uma delegação da Custódia da Terra Santa, que estavam presentes Padre Dobromir Yastal, Padre Eugênio Aliata, arqueólogo do Estúdio Bíblico Franciscano, Padre Narcísio Climas, Padre Henrique Bernero, Padre Davi Granier e o arquiteto Osama Randan, da Comissão Científica. Estava presente também uma delegação de armênios, liderado pelo Bispo Sevan, além dos cóptas do Santo Sepulcro. As conclusões gerais serão feitas pelas autoridades, ou seja, pelos responsáveis pelo trabalho e apresentadas no final. No entanto, algumas coisas já foram notificadas e puderam ser observadas, porque testemunhas foram chamadas, principalmente para a agora famosa movimentação da placa de mármore que cobre o Santo Sepulcro. A principal novidade diz respeito à descoberta da presença de uma placa menor do que a que todo mundo conhece, que traz gravada uma cruz, que é a cruz típica do patriarcado latino de Jerusalém. Além disso, a parte inferior desta segunda placa é a verdadeira e própria rocha, imediatamente abaixo. Então, isso significa que a rocha original do túmulo, o banco em que, de acordo com a tradição, Cristo foi deposto, aparece exatamente após as duas placas, que estão elevadas cerca de 35 centímetros acima do pavimento moderno. Não sabemos exatamente quanto ao pavimento antigo. Conforme observa padre Narcísio Climas, professor de História da Igreja e da Custódia da Terra Santa, a placa de mármore encontrada sob a atual e temporariamente removida é dividida ao meio e pode ser da época dos cruzados. A posição do banco e de partes da rocha na qual foi escavado o túmulo encontra-se na parede que circunda a edícula e parece indicar que se trata de uma sepultura de orcossólio, um tipo comum da época e não de coquim, como acreditava-se até agora. A confirmação vem dos estudos dos arqueólogos especialistas. Por causa do estado de degradação no qual se encontrava a edícula, em junho passado e graças a um acordo entre o chefe das três comunidades que administram a Basílica, os gregos, ortodoxos, franciscanos e os armênios foi possível dar início aos trabalhos. Nem tudo pode ser verificado diretamente. O Evangelho dá uma série de testemunhos muito valiosos sobre a pedra rolada e também sobre a pequenez da abertura através da qual só se podia passar estando curvado. A presença da rocha em torno da edícula reapareceu. Portanto, o ponto principal de que fala o Evangelho que diz um túmulo escavado na rocha, que ninguém havia sido deposto, Jesus foi o primeiro. Este lugar parece ser confirmado pelas pesquisas mais recentes. Durante todo o período de restauração, é possível manter livre o acesso dos peregrinos na Basílica e dentro da edícula do sepulcro. Os trabalhos serão concluídos definitivamente até a próxima Páscoa, quando todas as comunidades de Jerusalém e ao redor do mundo proclamarão, Ele não está aqui. Ressuscitou. Bem perto da cidade velha de Jerusalém, rodeado por árvores de oliveiras seculares e alguns eremitérios, o Getsemane é ideal para quem precisa ficar em silêncio e meditar na companhia de Jesus. Um lugar único para rezar. No sábado 18 de fevereiro, em uma cerimônia simples e discreta, na presença de muitos fiéis locais e estrangeiros, além de alguns frades da custódia da Terra Santa e do vigário custodial, Padre Dobromir Jassal, foi inaugurada a Gruta, Pequena Cavidade, em uma rocha. Finalmente, inauguramos... Por fim, inauguramos essa gruta. É muito bom estarmos aqui, em um lugar onde Jesus veio com os apóstolos. De seguro, Jesus e com os apóstolos A gruta é parte integrante do eremitério, o prolongamento das antigas memórias cristãs, e é frequentada para a oração pessoal, celebrações litúrgicas e encontros espirituais. De dia eu ensinava no templo e de noite eu pernotava lá perto. Durante o dia, Jesus ensinava no templo e à noite dormia ao ar livre, no Monte das Oliveiras. Aqui nos encontramos no Monte das Oliveiras e agora é noite. Gostamos de pensar que Jesus vinha aqui com seus discípulos e continua vindo. Nossa missão é fazer com que possa se tornar realidade a resposta ao pedido que Jesus fez. Fiquem aqui comigo e rezem. Dere o que Jesus aqui ha expresso. Restate aqui com me e pregate. A Terra Santa tem grande riqueza de grutas. Da Gruta de Adão, sob o Calvário, aquelas do Campo dos Pastores até a Gruta de Belém, mas não somente. E hoje, graças à generosidade de uma família de Siena, existe uma gruta, inclusive no Getsemane. Eu encontrei a família Mazzuoli. Encontrei a família Mazzuoli e realizamos isso juntos com o arquiteto Bagnoli, que foi realmente genial na concepção dessa estrutura tão bonita, coberta simbolicamente por três folhas, que por estarmos no Horto das Oliveiras, no Getsemane, que é um lagar, não poderiam ser senão três folhas de oliveira. E não poderiam ser que três folhas de oliveira. Eu tinha muito medo de que tudo fosse se tornar pesado, e portanto brinquei com essa forma de folha. As três são diferentes entre elas, não tem nem tamanho nem forma iguais. Assim como na natureza, não existe uma folha igual à outra. Confiei que de um lado ficariam encaixadas e bem fixadas, do modo como ficam as folhas no galho, e do outro lado, quase que movidas pelo vento, se apoiariam na rocha com a ponta, sem sobrecarregar. Uma cobertura diferente para tornar essa gruta ainda mais particular. Desejamos a esse lugar que possa ser de verdade o lugar onde se renasce, como Jesus disse a Nicodemus, provavelmente aqui no Getsemane, nascer do alto. A Getsemane, renascer do alto. A quaresma é um tempo que nos chama à conversão, um convite à oração, à esmola e ao jejum. Aproveitemos estes dias para nos recolher no silêncio do coração, e ficar mais perto de Jesus. Até a próxima semana. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Ushavu Echad Adonai Echad Ushavu 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 E